Olá, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Como vocês estão vendo, o Lula está sofrendo uma grande pressão por parte de organizações não governamentais e de pessoas famosas para que ele, Lula, escolha um ministro do STF do sexo feminino e negra. E essas pressões provavelmente não vão ter efeito nenhum quanto à nomeação. A possibilidade do Lula ceder a essas pressões é de praticamente zero. Então, do que vai servir essa pressão? Basicamente, para desgastar o governo Lula e dar narrativa para a direita brasileira. E também para convencer boa parte dos eleitores de esquerda e mesmo de centro de que eles foram traídos pelo Lula. Que o Lula não está observando as necessidades da comunidade negra e pobre do país. O que é um absurdo, porque como qualquer um pode ver, através dos programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Farmácia Popular, Mais Médicos, está, em fato, ajudando quem realmente mais precisa nesse país. Isso, sim, é colocar a mão na massa e ajudar as pessoas negras e pobres, independente da cor, independente de qualquer outro fato. Mas não importa. A narrativa de que o Lula é um tipo de traidor, sim, vai colar na cabeça de algumas pessoas. Isso é lamentável, mas infelizmente é a verdade. Isso não quer dizer que eles que estão fazendo pressão em cima do Lula são mal intencionados. Eventualmente, alguns deles podem ser mal intencionados, outros não, outros realmente são bem intencionados. Mas, independente de boa ou má intenção, o único resultado alcançado com essa pressão será o desgaste, mesmo que muito pequeno, do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Digo que o desgaste do governo Lula será pequeno, porque, no final das contas, o que as pessoas mais pobres realmente desejam é trabalho, bom salário e, claro, saúde, educação. Essas coisas que o governo pode dar para a população. O governo, atendendo esses anseios, será bem aprovado pela grande maioria da população. Seja como for, não dá para simplesmente deixar para lá o fato de que algumas pessoas e entidades vão prejudicar o governo em maior ou menor grau. Justamente um governo que tem atuado tanto para ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas. Diria mais que os governos do PT foram os melhores para a população negra, pobre, necessitada desse país. E, de fato, na prática, essas pressões só vão ajudar pessoas que querem chegar ao poder e ajudar os interesses dos ricos e poderosos. Mas, enfim, vivemos num mundo muito doido, não é? Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, valeu e fui!